A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Alagoas deu início nesta segunda-feira as comemorações em alusão ao Dia do Advogado celebrado no próximo dia 11 de agosto. Entre as atrações do evento, a inauguração da ampliação da sede da OAB em Jacarecica e o lançamento de duas campanhas nacionais que tem o intuito de fortalecer a cidadania e a democracia com a construção de uma advocacia forte, como destaca a presidente estadual da OAB, Fernanda Marinela. Nós vamos falar da campanha de que qualquer mero aborrecimento tem valor e isso é para combater as indenizações injustas que muitas vezes são praticadas no judiciário brasileiro. Então essa é uma campanha nacional que está sendo lançada aqui em Alagoas. E além disso, nós também vamos lançar a campanha de bagagem não tem preço. Bagagem não tem preço é uma campanha contra a ação da ANAC que quer impedir que os passageiros levem a bagagem com o preço da passagem, exigindo pagamento à parte com relação à bagagem. Representando o Judiciário Estadual e o Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador José Carlos Maltamarques enalteceu a importância do advogado para a construção da justiça. Os nossos advogados são os nossos grandes parceiros. E a advocacia é uma função, induvidosamente, uma função essencial à administração da justiça. Também presente à solenidade, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lomáquia, ressaltou a importância do momento para o Estado e para os advogados alagoanos, que atualmente são liderados pela única presidente mulher da entidade no país. O simbolismo exatamente de iniciarmos essa trajetória na Semana do Advogado, exatamente em Alagoas, onde a presidente Fernanda Marinella está e ela preside a nossa seccional aqui, é para nós algo muito importante. Porque o Conselho Federal da OAB escolheu o ano de 2016 como o ano internacional da mulher advogada. E, portanto, nós estamos, ao participarmos deste evento aqui, nós estamos abraçando e valorizando a todas as mulheres. E, portanto, nós estamos, ao participarmos deste evento aqui,